Olá pessoal, tudo certo? Vamos para mais uma aula de biossegurança e ergonomia e hoje nós vamos falar sobre os conceitos de ergonomia, qual a sua importância, de onde ela vem, como que os profissionais que estudam essa disciplina, essa ciência, podem pôr ergonomia na prática para melhorar a qualidade do trabalho e a qualidade de vida do trabalhador e, consequentemente, que não é o objetivo principal da ergonomia, mas também melhorando a competitividade de uma empresa, melhorando os rendimentos de uma empresa e, dentro de um conceito bem simples de entender, ergonomia significa as leis, as normas e até mesmo regras do trabalho. Então, ergon, trabalho, normos, leis. São as leis do trabalho, são as regras do trabalho, são as normas, no sentido de como o trabalhador deve se portar nos aspectos físicos, nos aspectos cognitivos e nos aspectos organizacionais para que consiga cada vez mais melhorar o seu trabalho e reduzir os riscos de doenças ocupacionais, que hoje nós temos muitas, que podem comprometer a saúde do trabalhador, podendo afastá-lo do trabalho temporariamente ou até mesmo permanentemente. Feito isso, a ergonomia não é uma disciplina tão antiga assim. A história nos conta que a ergonomia se desenvolveu no período durante a Segunda Guerra Mundial. Então, se nós olharmos para a história, ela não tem nem 100 anos ainda. Portanto, a ergonomia é uma disciplina que surgiu da junção de uma equipe multidisciplinar. Muitos profissionais de muitas áreas de conhecimento ajudaram a desenvolvê-la, como a antropologia, como a medicina, como a psicologia, a engenharia. Foram todas elas muito importantes para que a ergonomia de fato se estabelecesse, lá no período da Segunda Guerra Mundial. Neste período, então, houve uma união sistemática de diversas áreas de conhecimento e, independentemente dela, a grande preocupação era criar uma forma de resolver problemas de projeto. E esses problemas estavam relacionados com quem? Com os militares, com os equipamentos militares. Lembrem-se que na Segunda Grande Guerra Mundial, que foi um período marcante para a humanidade, existia uma considerável sobrecarga nesses militares em transporte de equipamentos. Nós tínhamos também um período em que se tinha preocupação com o transporte, com suas próprias vestimentas, armas que eram utilizadas, o excesso de ruído causado por explosões, tiros, enfim. Nós tínhamos um ambiente extremamente anti-ergonômico. Se preocupavam, num primeiro momento, nos aspectos físicos. Entretanto, tinha-se também todos os problemas de organização e ainda dos problemas psicológicos, em virtude da própria guerra. Então, a história fala que a ergonomia foi importante para que isso fosse aproveitado no período posterior à guerra. E o sucesso desse trabalho foi tão grande, tão importante, que em 1959, como vocês podem ver na imagem, foi criada, então, a Associação Internacional de Ergonomia, chamada de IEA, na sigla de inglês. Hoje, concede na Suíça. Portanto, a ergonomia se trata de uma disciplina orientada para uma abordagem sistêmica de todos os aspectos da atividade humana. Inclusive, em alguns países, como por exemplo a Inglaterra, a ergonomia é chamada de human factors, ou seja, fatores humanos. Então, o ser humano começou a ser observado em toda a sua essência, físico, cognitivo, social, ambiental, organizacional, fazendo com que diversos profissionais pudessem interferir a fim de otimizar as condições de trabalho. Bom, a Associação Internacional de Ergonomia, que é um dos órgãos mais importantes que nós temos hoje nessa área, promove congressos, palestras, simpósios, feiras, cursos de capacitação pelo mundo todo. E o Brasil é um país que ele é associado à Associação Internacional de Ergonomia, como vocês podem ver nessa imagem. A Associação Internacional de Ergonomia possui 48 federações associadas. E como vocês podem ver aqui na América do Sul, nós temos a Argentina, o Chile, nós temos a Colômbia, o próprio Brasil, como países aí pertencentes à Associação Internacional de Ergonomia. Então, percebam que existem países do mundo todo para conseguir melhorar as considerações de trabalho de acordo com cada país e suas legislações específicas, como nós temos no nosso país. Porque algumas situações, independentemente do local, são iguais ou muito próximas entre os seres humanos, mas muitas são particulares, como, por exemplo, a antropometria, que são as medidas do homem, que é um subdomínio do domínio físico da ergonomia, que mais adiante nós vamos ver. O próprio Brasil possui diferenças antropométricas entre si dependendo da região do país. Por exemplo, as questões antropométricas da região norte do nosso país é diferente da região sul e até mesmo se comparando à própria região sul do Brasil. Santa Catarina é diferente de Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul é diferente do Paraná e assim por diante. Então, como vocês podem perceber, essas diferenças existem entre os países e dentro do próprio país. Por isso, a Associação Internacional de Ergonomia auxilia suas federações a criarem padrões de acordo com cada necessidade, respeitando suas características. E no Brasil, nós também temos um órgão muito importante que se chama a Associação Brasileira de Ergonomia, a ABERGO, que foi fundada em 1983, com sede no Rio de Janeiro. No Brasil, é mais recente ainda, 1983, portanto, nós temos poucas décadas de história da ergonomia aqui no Brasil, pelo menos de forma sistemática. Mas é uma disciplina que é estudada em muitos cursos da graduação e também cursos de especialização lá do senso em ergonomia, onde o profissional que sai dessa pós-graduação é chamado de ergonomista, que é um profissional fundamental nos ajustes de ambiente de trabalho. Bom, a ergonomia, ela sofreu, pessoal, muitas influências no seu conceito ao longo dos anos, desde lá o período pós-guerra. E algumas literaturas colocam o conceito de ergonomia, dependendo do autor que você for estudar, mais relacionada com o trabalhador, outras mais relacionadas com o trabalho, que foram os primeiros conceitos que saíram sobre ergonomia, e as mais atuais, as mais abrangentes, falando de conceitos, que é a junção dos dois. Então, hoje nós temos um conceito bem mais amplo, que vem da própria Associação Internacional de Ergonomia, lá em torno dos anos 2000, que é dessa forma que vocês estão vendo aqui no slide. É uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos do sistema. E é a aplicação também voltada para teorias, são aplicações voltadas aos princípios, dados, metodologias e até mesmo a formulação de projetos. Tudo isso a fim de otimizar o bem-estar humano. Então, olha só, primeiro o bem-estar humano e o desempenho global do sistema, que é o humano mais o trabalho, ou seja, o homem mais a sua atividade laboral. Então, hoje se pensa em um conceito em que o trabalho e o trabalhador formam um sistema e precisam estar em harmonia, pensando mais nas condições em pró do trabalhador. Por isso, todos os projetos são pensados com foco nas condições psicofisiológicas do trabalhador, que consequentemente gerará um desempenho melhor de um sistema, como por exemplo o rendimento de uma empresa. Mais adiante, nós vamos falar sobre os domínios da ergonomia, suas características, os seus conceitos e a partir disso nós vamos falar sobre cada subdomínio. Então, já percebam que a ergonomia é uma ciência, é uma disciplina científica. Já vou adiantar para vocês que a ergonomia é dividida em três domínios. Ergonomia organizacional, ergonomia física e ergonomia cognitiva. Ou seja, para melhor dar suporte nos estudos que precisam ser cada vez mais trabalhados, elaborados em pró do trabalhador, para que seja cada vez mais harmonioso um ambiente de trabalho. Ok, pessoal? Se tiverem dúvidas, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.